Vem aí o 11º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, evento que se tornou referência em sustentabilidade na gestão pública. Serão dois dias de palestras, 13 e 14 de junho, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O evento vai reunir autoridades do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, além de especialistas do setor público, privado e representantes da sociedade civil. A inscrição pode ser feita gratuitamente no portal do Superior Tribunal de Justiça. Esperamos por você! Realização Superior Tribunal de Justiça.